A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A estes são os filhos da nação Adultos para ser Ansiosos por saber Se a cruz é salvação Depois do Cenas, sem nada para temer Tenho por isso da decisão Presa a uma ordem que não podes quebrar Ouves fascinado o vício da vitória A propria de um monólogo Que insistes em partilhar Mas não entendes porquê Mas não entendes porquê A estes são os filhos da nação Adultos para ser Ansiosos por saber Se a cruz é salvação A estes são os filhos da nação Adultos para ser Ansiosos por saber Se a cruz é salvação A estes são os filhos da nação Adultos para ser Ansiosos por saber Ansiosos por saber Se a cruz é salvação A estes são os filhos da nação Adultos para ser Ansiosos por saber Se a cruz é salvação PAPAPA 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 Amém